Olá, seja muito, muito bem-vindo ou bem-vinda às meditações, desfrute da mente e pare. E essa primeira técnica de meditação vem da necessidade de ouvir pessoas que fazem a seguinte queixa, não aguento mais a minha mente, sinto que nunca estou aqui e nunca vejo nada, tento de tudo, tento meditar, tento estar atento, mas em geral não sinto. E de certo modo, essas pessoas estão tentando ir contra a sua natureza. É uma pessoa da mente, não uma pessoa do coração. E se tentar mudar a si mesmo, só vai sofrer mais, então, temos duas alternativas. E a primeira técnica é desfrute da mente. Então, vamos iniciar? Primeiro, não tente interromper o seu pensamento. Ele é uma parte da sua natureza. Você vai enlouquecer se tentar pará-lo. Seria como uma árvore tentando parar as folhas. A árvore enlouqueceria. Mas, só deixar os pensamentos fluírem ainda não é o suficiente. O segundo passo é desfrutar do pensamento, brincar com ele. Ao brincar com ele, desfrutar dele, recebê-lo bem, você começa a ficar mais alerta em relação a ele, mais consciente dele, sem nenhum esforço, de maneira muito indireta. E quando você tenta ficar consciente, a mente o distrai e você se zanga com ela. E aí, mais uma vez, começam o conflito e o atrito que a fortalece. Assim, esse método tem como objetivo começar a desfrutar do processo do pensamento. Só veja as nuances dos pensamentos, as viradas que dão. Como uma coisa leva a outra. Como um se engancha no outro. É um verdadeiro milagre se observar. Basta um pequeno pensamento para levá-lo em uma longa viagem. Um cachorro começa a latir e seu processo de pensamento é despertado. O cachorro é esquecido. Você se lembra de um amigo que tinha um lindo cão. E agora, você já foi. Então, o amigo é esquecido. Você se lembra da mulher, do amigo, que era bonita. E lá vai você, então uma outra mulher. Enfim, onde você vai parar, ninguém sabe. E tudo começou com um cachorro latindo. Então, desfrute. Que seja um jogo. Jogue-o deliberadamente e ficará surpreso. Às vezes, só por desfrutar, você encontrará belas pausas. De repente, você descobre que, por exemplo, o cachorro está latindo e nada surge em sua mente. Nenhuma cadeia de pensamento se inicia. O cachorro continua latindo e você continua escutando. E nenhum pensamento surge. Pequenas lacunas vão surgir. Elas vêm por conta própria. E quando vêm, são belas. Nessas pequenas lacunas, você começa a observar o observador. E isso será natural. Novamente, os pensamentos vão começar. E você desfrutará deles. Vá com calma. E vá tranquilo. Ou tranquila. E agora, vamos desfrutar da técnica? Durante cinco minutos, a música vai ficar tocando. E você vai apenas ser esse observador. E depois, anote tudo o que você observou. Combinado? Então, vamos iniciar. Respire profundamente e observe. É só que é a gente que não vai acontecer. Claro que é a gente que tem, que eu vou fazer. E a gente que tem uma chance de ver. Amém. 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 Amém.